As coisas estão passando mais depressa. O ponteiro marca 120. O tempo diminui. As árvores passam como vultos. A vida passa. O tempo passa. Estou a 130. As imagens se confundem. Estou fugindo de mim mesmo. Fugindo do passado. Do meu mundo assombrado. De tristeza. De incerteza. Estou a 140. Fugindo de você. Eu vou voando pela vida. Sem querer chegar. Nada vai mudar meu rumo. Nem me fazer voltar. Vivo. Fugindo. Sem destino algum. Fugindo. 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 Lugar nenhum. Já é noite. Agora são as luzes que passam por mim. Sinto um vazio imenso. Estou só na escuridão. Há cento e oitenta. Estou fugindo de você. Eu vou Sem saber pra onde Nem quando vou parar. Não. Não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar. Às vezes Sinto que o mundo Se esqueceu de mim. Não. Não sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim. Ponteiro agora marca cento e noventa. Por um momento tive a sensação de ter você ao meu lado. O banco está vazio. Estou só. Há duzentos por hora. Vou parar de pensar em você pra prestar atenção na estrada. Vou sem saber pra onde Nem quando vou parar. Não. Não. Não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar. Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes sinto que o mundo Se esqueceu de mim. Não. Não sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim. Uau! Uau! Eu vou... Vou voando pela vida